E o programa palco está de volta para a segunda parte da apresentação do Felipe Fernandes. Confira! Quando for pra baixada, deixe lá sua carga e só traga meu amor Sou habitante do interior, é, do interior Sou habitante do interior, é, do interior Pomparia, fumaça, se possível, em seu caminho, colhe a melhor flor Passe lá no jão do milho, eu já deixei separado Fiz uma cesta de palha, eu já deixei separado Colhei mangas e já rudicado, eu já deixei separado Fiz uma cesta de palha, eu já deixei separado Colhei mangas e já pôs de casa Amaria e fumaça passam em frente de casa, só não leva a minha dor Quando for pra baixada, deixe lá sua carga e só traga meu amor Sou habitante do interior, é de interior Sou habitante do interior, é de interior Bom, Maria, Fimácia, se possível, em sua volta Venha devagar, eu aprendi a esperar Mas eu não fico parado, de tudo posso tentar Mas eu não fico parado, até o vento de me zaba Mas eu não fico parado, de tudo posso tentar Mas eu não fico calado, até o vento de me zaba Traz ela na volta, tô esperando em frente de casa A imaginação me faz criar uma expansão enquanto você passa Cara, eu divulgo bastante pelas redes sociais, né? Facebook, Instagram, eu também... Youtube E agora eu tô criando o site também Eu nem poderia tá falando, mas eu falei, tá vendo? Tô criando o site aí também E... E é mais por isso aí mesmo O Facebook tá sendo muito forte, cara O Facebook é o estouro do momento Apesar que o Instagram também, né? Você põe um videozinho ali, uma fotinha aqui E a galera vai curtindo Não vejo diferença entre você e eu O sol que te aquece me aquece também Somos totalmente iguais aos olhos de Deus Se o próximo cair, ajude a levantar Pois amanhã pode precisar E se nada fez, a vida irá cobrar E se você se ama, pare pra pensar Amar é não ser melhor que ninguém Amar é antes de julgar se alto avalia Amar é morrer numa cruz por nós Amar é levar nossos pecados para o fundo do mar Música A lua que ilumina o seu caminho à noite É a mesma que ilumina os meus passos tão béais Somos totalmente iguais aos olhos de Deus Não vejo diferença entre você e eu Entre você e eu Entre você e eu Entre você e eu Regue a vida com amor, bro As gotas de chuva que molham seu rosto São as mesmas gotas que me enxagam também Não me julgue por estilo e atitude O Deus que você serve, eu sirvo também Eu sirvo também Eu sirvo também Eu sirvo também Amar é antes de julgar-se alta valia Amar é morrer nos cruz por nós Amar é levar nossos pecados para o fundo do mar Música Música Uma vez não era nem a capa que eu tomo, era outra capa de violão E o que acontece, fui tocar num pico Só que na época eu bebia, hoje eu não bebo mais Aí eu bebia e acabei bebendo E tava um frio, cara, um frio, e a galera tudo vazou Um foi que tava comigo, um foi pegar uma menina, o outro foi junto pra ver se conseguia ficar com outra E acabou ficando eu e mais uns três colegas, assim E era bem na beira do rio, cara E eu peguei, tirei o violão, mano Peguei a capa, assim, todo mundo, eu quero ir embora, eu tô com frio Eu falei, enquanto você está reclamando, eu vou dormir Peguei a capa, assim, enfiei dentro da capa, assim Daqui pra cima, assim, ó Tava dentro da capa de violão e daqui pra baixo Tava esparramar, tomando frio lá Aí depois os caras chegam, né Vazou embora, mas foi muito louco isso aí Os caras queriam depois minha capa, eu falei, não, é minha Mas foi tocar também nessas fitas aí Que acontece, vixi, acontece várias coisas, cara Várias coisas Não lute contra a correnteza Evite entrar A boia vai te encorajar, pode furar Se o café tá muito quente, é só soprar E se mexer com fogo até pode queimar É foco na missão, meta no coração Na humildade eu sempre vejo a alegria Trombando no mundão Os invejosos não Saia pra lá porque eu não é turuzica Viva sua vida, me deixe com a minha Esse é meu leme, não vou te machucar Perdão me levou para um passo distante Você ainda querendo me atrasar Quer me mudar, não te dou uma chance Só Deus que pode, mas não quer me parar Faço meu corre e olha adiante Eu quero trabalhar, não reclamar Tchau Reggae underground Diretamente de Votoporanga SP Pra quem pagou pra ver Tchau Viva sua vida, me deixe com a minha Esse é meu leme, não vou te machucar Perdão me levou para um passo distante Você ainda querendo me atrasar Quer me mudar, não te dou uma chance Só Deus que pode, mas não quer me parar Faço meu corre e olha adiante Eu quero trabalhar, não reclamar Cara, você que quer ser músico Você que quer ganhar a vida como músico Não para cara, não para de ensaiar Não para se você não achar ninguém pra tocar junto Eu já estou aí sete, oito anos nessa carreira Não achei ninguém ainda pra tocar junto Os que eu achei vazou embora Não para cara, tá difícil Não para cara, não para Na hora que você acha que tá difícil Aí sempre dá uma clareada na luz ali Fala não, é só chegar agora e o chicote está lá Ensaia, mano, bastante Treina bastante, busca bastante exercício Hoje em dia você nem precisa pagar professor Você vê aí na internet as videoaulas da vida E mete o louco E o chicote estrada E é isso aí mesmo Não para, não para Você que quer ser músico, não para Eu já pensei em parar, mas não posso parar Se eu parar eu fico louco E o programa palco chegou ao fim Gostou? Então já sabe, né? Se quiser rever esta ou outras apresentações É só acessar a nossa página no Facebook Uma ótima tarde Eu espero você na semana que vem Até lá Transcrição e Legendas por Quintena Coelho